Nossa, aí sim, cara. Estamos de dia. Primeira vez, né? Eu acho que a gente... Acredito que sim, né? Primeira vez que a gente está vendo o dia, né? Dá pra gente subir. Tipo assim, primeira vez no game que a gente está vendo um cenário de dia, no caso. Hum, beleza. Foi um baú diferenciado, né? Esse baú... Quer dizer, nem se isso era um baú, né? Parecia uma jarra também. Ele meio que destampou e... A gente pegou, acho que foi pena de Fênix, né? Bem, agora. Você deve ser Clown. Eu sou Marl, sua servidora. Então, como você gostou do lugar? Você é de cima do alto? Eu estive com o lado. Eu acredito. Não importa. Todos os tipos chegam com todos os tipos de razões. Se você precisar de um bairro, eu lendo você minha. Pode ser sobre tudo, mesmo Tifa. O que é ela para você? A grandeza que eu nunca tive. E se você ouve ela, eu vou pegar ela de sua escada. Você ouve? Clou e claro. Bom, agora é o melhor que você se movimenta para o 7ºC. Ela tem um bom início em você e depois alguma coisa. Você sabe, Tifa provavelmente está me perguntando por que você ainda não se juntou com ela. Caramba, mó doideira, né? Maneiraço o cabelo da senhora aqui. Muito louco. Aqui não temos nada. A gente tem que ir para o 7ºC, né? Pelo jeito o nome lá do bar que a Tifa trabalha é esse. É 7ºC. Paraíso. Ó, pra cá foi uma área que a gente não foi ainda. Correto? Eu não sei nem se eu devo, tá ligado? Ficar indo pra cá. Ó, aqui tem uma loja de armas, quem sabe? Tá fechada, né? Será que aquela lojinha de itens lá vai estar aberta? Ficava próximo ao 7ºC. Paraíso, né? Próximo ao bar lá que ela trabalha. Cara, é bonita a cidade, né? Ela é uma cidade, assim, rica, né? Ela é feia no sentido do... Do cenário em si, né? Mas é aconchegante, né? Tipo assim, as pessoas e tal. São pessoas simples. Ó, mercado. Parece que tá reformando aqui. Ainda vai abrir, tão vendo? Aqui também tem uma área interessante, hein? Ó, o bar fica ali. A loja de itens. Aqui também tem o mercado, né? Acho que a gente não pode comprar coisa ainda. Eu suponho que em algum momento essas coisas vão ficar funcionais, né? Pra gente estar comprando coisas. Ó, a sétima paraíso é aqui. Eu queria ir naquela loja de itens, cara. Era por aqui, não era? Eu não lembro dos locais de cabeça ali, pelo jeito que dá pra gente subir, ó. Mas não agora, né? Enfim, certamente essa cidade aqui, ela vai servir como um meio pelo qual a gente vai comprar itens, né? A gente vai fazer uma série de coisas, provavelmente. Eu só não sei em que momento isso vai estar acontecendo, né? Ó, temos um baú aqui, ó. Parece uma forja, né? Não parece um baú, parece aquela forja que... Enfim, que derrete metal, tão ligados? Pô, aqui fica a loja de itens. Só que não dá pra... Acho que não dá pra interagir ainda, né? Tipo assim, eu conto com isso, né? Eu espero que seja isso. Tipo assim, que a gente vai poder navegar aqui em algum momento do jogo. Que a gente possa comprar coisas depois. Tipo assim, eu conto com aquele cara um pouco de tempo, né? Não tem interação, né? A gente não pode fazer nada. Bom dia! Ei! Só que você conhece, Marlene ainda está dormindo. Temos que ir para o negócio, né? Estes filtros de água não se reivindicam. Ainda que a próxima prova provavelmente pode, se Jessie colocou a sua mente. Muita toda casa na área tem uma. As pessoas amam eles, porque eles praticamente eliminam o rosto de arroz. Honestamente, eles nos fazem mais dinheiro do que este lugar. E é muito fácil dinheiro, né? Nós trouxemos novos filtros, coletamos os velhos, e nos pagamos. O que? Dê-me um descanso. Eu não sou um vendedor, eu sou um soldado. O que é por isso que ninguém vai refusar a pagar. O que você diz? Por favor? Vamos acabar com isso. Excelente! E enquanto estamos nisso, eu lhe darei o grande torre. Está difícil recusar um pedido da Tifa, né, Claudio? Aí complica. O Claudio simplesmente não consegue, cara. Caraca, o Claudio não para, cara. Ele só pensa em dinheiro. Está maluco. Talvez agora a gente vai começar a ter acesso às lojas, né? Não importa o que você precisa, ou o seu budget, ou o que você vai fazer. Olá, aqui para mudar o seu filtro de água. Tifa, baby, como você está? Estou esperando para você, também. Espera, deixa eu ver. Cloud está em cargo de coleções. Ele vai tomar o seu dinheiro. Parece uma ótima entrega. Se você ever precisa de alguém para entrar, eu sou o cara. Em seus sonhos, baby. Huh? Cloud? Ah, desde que estamos aqui, talvez nós devemos fazer um pouco de compra. Eu acho que eu poderia ter uma chance. Está aí, cara. Então, primeira vez, né, a gente vai poder navegar aqui pela questão da loja de itens. Vamos comprar, né? Vamos ver aqui, ó. Temos matérias aqui para comprar também. Olha que interessante, que a gente pode comprar magias, ó. Cura a gente já tem. Fogo a gente também já tem, né? A gente não tem a gelo, a gente não tem eletricidade. E nem essa tal esquiva mortal. Esquiva mortal é bem interessante. Tem um videozinho ali mostrando, né, como é que faz. Pelo jeito, a gente esquiva. E talvez... Ah, está dizendo ali, ó. Permite um ataque em área imediatamente após a esquiva. Então, a gente pode apertar X. Imediatamente apertar quadrado, que ele vai bater, né? Cara, a gente tem muita coisa para comprar aqui, cara. Olha só, todos os produtos. A gente pode comprar a música. Acho que eu vou estar comprando, inclusive. Calma aí. Que é a trilha sonora que provavelmente vai estar podendo usar lá na caixa de músicas, né? Que tem lá no bar da Tifa. Vamos comprar uma. Ah, e a gente pode estar comprando... Cara, isso aqui é roxo por quê, tá ligado? Será que as magias são verdes e a roxa tem a ver com, sei lá, ataque físico? Ó, cura veneno. Interessante também, sinal que nesse jogo aqui a gente pode ser envenenado, né? Comprar algumas aqui, então. Pena de Fênix também é importante. Não vou estar comprando agora, por enquanto. Ou compro uma, quem sabe. Não, vamos deixar para depois, né? Vamos ficar assim mesmo. Ah, a gente já viu tudo. A gente pode estar vendendo itens também. Interessante, né? Nesse... Assim, nessa questão da loja é bem parecido com o Kingdom Hearts. A gente pode comprar, vender itens. É meio que um padrão de jogos RPG, né? Se você estiver no mercado para qualquer coisa mais, desculpe para comprar. Especialmente se a Tifa estiver com você. Nós vamos ver o que está acontecendo, ok? E deixe-nos saber quando o seu filtro next precisa mudar. Esse cara tem segundas intenções com a Tifa, hein? Na moral, velho. Vocês viram, né? Essa musiquinha que está tocando deve ser a que a gente comprou, tá ligado? Vamos lá, né? Vamos nos despedir aqui do Neymar, né? O cara com um topete malucaço. Vamos continuar a seguir na Tifa aqui. Então você sabe o que esperar. Beleza. Falando, cara. Acabou que eu acertei o que queria acontecer, né? A gente está conhecendo a questão das áreas. As lojas, né? O que cada loja tem a nos oferecer, o que cada local tem a nos oferecer. Ei, Morrow. Eu tenho alguns filtros para você. Tifa, minha querida, querida. Oh, o que ele está fazendo aqui? Trabalhando? Seja bom. Cloud está me ajudando com a coleções. Você melhor se cuidar dela. Eu sou bastante boa em cuidar dela, sabe? Isso eu faço. Mas ainda melhor ele do que você. Sem charme, sem espécie. Grande esporte, mas sem habilidades. Eu tenho habilidades. Seja bom. Eu estou fazendo o meu melhor. Você está olhando muito louco. Você está tendo suficiente de dormir? Um bom tempo de restaura para curar tudo, eu te digo. Uma leitura e verdadeira para a vida no chão. Estou certo? Isso você está. Agora, seu dinheiro. Obrigada, Morrow. Você se cuidar de você. Não faça nada que eu não faria. Quando você para em um ponto de descanso, suas barras de PV e de PM, as barras de vida e magia, se recuperam por completo. Exemplos de pontos de descanso são os bancos azuis, perto das máquinas de vendas e outros locais. Então, ela deu a dica, né? Quando ela... Tipo assim, ela meio que zoou a gente, né? Ela perguntou assim... Ah, você tem dormido bem? Foi isso, né? Caraca, a garotinha é pequenininha. Que também foi uma loja que eu vi, né? Eu queria explorar, mas o jogo não deixava, que estava fechado. Ah, você está aqui para o filtro? Ah? Ei! Esse último filtro não faz nada! Nós estamos muito desculpados sobre isso. Espero que esse funcionará melhor. Segure suas excusas e saiba! Tudo bem. Se puder só se arrumar sua billa, nós vamos nos caminhar. O que? Você está me arrumando para as suas barras quebradas? Minha associação se trata de descanso de pagamento. Eu acho que você pode se arrumar aqui e ter o seu caminho? Beleza, por favor. Muito obrigada. Tanto que estamos terminando com as nossas reuniões e você tem uma pequena fortuna agora, por que não pegar uma ganda com as armas? Bem, quando o Barra vai voltar com os outros? Antes de abrirmos hoje, vai ficar um tempo ainda, então... O que você quer fazer? Não sei realmente. Nesse caso, eu tenho uma sugestão. Quer ouvir? Se você está sério sobre se tornar um mercador, então você vai precisar de começar a fazer conexões. Não é o que você sabe, mas quem você sabe, sabe? Hmm. Outra leitura para a vida no fundo. Sim. A conexão te dá emprego. A emprego te construiu um treinador. E mais treinador te dá um treinador melhor. Como eu comecei? Hmm. Por que não ajudar o escritório? Eles são principalmente voluntários, mas você vai conseguir conhecer pessoas. Sim, ok. Cara, eu queria comentar a respeito do poder de persuasão do Cloud, né? O cara olhou assim para ele, ele só pediu por favorzinho e já era. Simplesmente pagou, tá ligado? Nem reclamou mais. Incrível, né? Cara, muito engraçado essas cenas, velho. Será que dá para comprar, cara, alguma coisa aqui com ele? Não cheguei a interagir, né? Tipo assim, olha que eu vejo, olha que dá para... Comprar armas, tá ligado? Fica aqui. Aqui, ó. Eu não tenho nada para uma puta punk como você! O cara não quer negociar agora, né? Ele tá de brincadeira. Ficou bolado que teve o que pagar, né? Então tá, né? Enfim, a gente volta aqui em outro momento e vê qual é, né? Tipo assim, se ele vai deixar a gente comprar alguma coisa. Eu vou chegar lá, primeira coisa amanhã. Não é só você não vai. Hum, não sabia que você estava segurando o porto. Oh, hey, Cloud. Você quer se juntar na guarda do escritório? Isso depende. O que faz esse escritório? Uh, muita coisa, realmente. Mas a nossa prioridade é cuidar de qualquer beijo que se muda para a cidade. Isso é ensinar os locais como se defender. Como eles dizem, o único que vai procurar para você é você. Cloud é um ótimo lutador, mas apenas nós sabemos disso. Se ninguém conhece ele, ninguém vai contratar ele. Eu pensava que se você se juntasse na guarda, ele poderia ter seu nome lá. Isso funcionaria para todos. Na verdade, nós podemos realmente usar sua ajuda. Nós não podemos pagar você em gil, mas nós vamos fazer algo. Por exemplo... Ah-ha, o que sobre a sua escritura? Eu posso modificar para você. Não, obrigado. É bem, apenas como é. O que? Você é algum tipo de purista? Eu sei que eu nunca vou passar a chance para melhorar minha habilidade. Vamos, pelo menos deixa eu mostrar como é. Agora você pode melhorar suas armas. Gaste PH, que são os pontos de habilidade, para desbloquear habilidades especiais em suas armas. Vamos ver o tutorial, né? Você pode melhorar suas armas e desbloquear habilidades na seção melhoria de armas. Aperte bola. Primeiro, escolha o personagem cuja arma você quer melhorar. Aperte bola para selecionar o Cloud. O número à direita de cada arma é o valor máximo de pontos de habilidade. Esse valor aumenta conforme o personagem sobe de nível. Em seguida, escolha a arma que você quer melhorar. Aperte bola para selecionar a espada destruidora. Então, pelo jeito, o nome dessa espada é essa, né? Espada destruidora. Nome bem engraçado, né? Mas beleza. Tá dizendo ali que o número ao lado dela é a quantidade de pontos de habilidade que você pode gastar na arma. No caso, tem um 10 ali, né? Aprimore suas armas e desbloqueie habilidades. As habilidades de arma são desbloqueadas com o uso de pontos de habilidade. Cada arma tem sua própria quantidade alocada de pontos de habilidade. Use o analógico ou a setinha para selecionar e desbloquear a habilidade de armas. Beleza, né? A gente tem 10, cara. Vou ter que escolher o que eu quero aqui, então, né? Caraca, complicado, cara. Engraçado que a arma também influencia na nossa vida, tá vendo? Porque PV é pontos de vida, né? A gente pode aumentar a nossa vida em 100. A gente pode aumentar o nosso ataque mágico. O nosso ataque físico. Eu acho que eu vou botar o físico, beleza? Eu acho que eu vou gastar um desse aqui. Isso aqui é uma árvore de habilidades, né? Querendo ou não, a gente vai ter que... Enfim, dá a entender que a gente vai ter que voltar aqui de vez em quando para estar melhorando essas paradas. Cara, eu estou tentado a aumentar a nossa vida. Não sei se vale a pena. Se bem que ataque mágico também é interessante, né? Acho que eu vou aumentar a vida primeiro e o próximo que, tipo assim, que eu for pegar eu vou usar no mágico. É isso, né? Ó, pra automatizar a alocação de PH, selecione uma arma e aperte triângulo pra alterar os ajustes e melhorias de armas. Escolha a opção mais adequada pra sua estratégia de combate. Ó, desbloqueabilidades traz os mais diversos efeitos positivos como reforço de atributos da arma e mais espaços de matéria. Quando o personagem sobe de nível e o máximo de PH da arma equipada aumenta essa arma também sobe de nível dando acesso a mais habilidades. Inclusive, eu percebi isso, né? Que a gente tinha, tipo assim, poucas habilidades pra assim, tá acessando, né? Então já é. Ó, configurações automáticas. Ó, tá no manual, né? Então eu posso automatizar essa questão, cara. Tipo assim, se eu quero um perfil equilibrado eu posso estar botando aqui e a arma deve trocar automático, né? Eu vou deixar, por enquanto, no manual. Tá? Se eu achar que for preciso depois vocês, inclusive, puderem me falar, né? Vale a pena tá ativando uma parada dessas, cara? Ou vai facilitar demais o jogo? Porque a verdade é que eu não quero o jogo, tipo assim, é totalmente automatizado, né? Eu gosto de ter influência sobre o jogo. Tudo pronto? Não precisa dizer, você vai ter que tentar para apreciar a diferença. Obrigado. Vamos fazer um melhor. Pessoal a palavra para todo mundo que vai ouvir sobre o novo Mercantown. Entre ele e o Wedge, não há ninguém que eles não conhecem. Eu vou marchar por as ruas cantando suas praças, mesmo com um estomago vazio. Então, onde estão esses monstros? Scrapp Boulevard. Boa hunting. Ei, Cloud, eu vou vir com você. Não, eu tenho isso. Mas, você não sabe o caminho, você? Lá. Ok, então é Tiff entrando na nossa pare, né? Maneiro. E já está indicado ali no mapa para onde a gente tem que ir, né? Pelo jeito, a gente vai estar enfrentando monstros, seja lá que monstros sejam esses, né? A gente pode descer aqui, talvez inclusive isso aqui seja um atalho, né? Para a gente chegar aqui rapidamente. Acho que sim, ó. A gente tem que ir para cá. A gente já tinha vindo para essa área, não tinha? Ou eu estou enganado, cara? Acho que a gente já tinha vindo aqui, só que o cara acho que não deixou a gente passar. Aconteceu alguma parada assim. Boa sorte, Tiffa, e tenha cuidado. Aqui está o Scrapple, Lovon. Eu posso ver por que monstros se sentem bem perto de casa. E o mais que nós nos apelamos, o mais que nós nos apelamos. E o mais que o meu armário vem para ela. Putz, isso é bem mole, né? Enquanto a Tiffa estava na nossa pare, eu poderia ter tentado mudar para ela, cara, para ver se dava para controlar, né? Uma parada que eu nem tentei. Não, se bem que ela está vindo com a gente, não dá, ó. Eu estou apertando a seta aqui, tipo assim, eu sou obrigado a comandar o Cloud aqui. Aqui está fechado. Talvez seja lá para a esquerda, né? Ou para cá. Vamos ver o que tem aqui primeiro, cara? Senão, fica com aquele peso na consciência de não ter ido no local, né? Aqui temos itens. Uma matéria de alguma coisa, ó. Matéria de gelo. Beleza. Ainda bem que a gente não comprou, né? Ali a gente já tem alguns inimigos. E se a gente vier para cá, será que tem alguma coisa também? Tem que aprender também que vale bem mais a pena você ficar correndo, né? A gente perde muito tempo andando só. Ah, dá no mesmo, ó. Dá no mesmo local, né? E aí é o nosso primeiro desafio. Conte-me o que você fez. Glutão, o nome do bicho. Parece uma minhoca com um escorpião, né? Uma mistura. Foi? Então é o que um soldado parece que é uma ação. Isso era apenas um barulho. Eu acredito. Vamos continuar. Cara, é o mesmo local, cara? Eu tô em dúvida se esse local aqui é o mesmo daquele de lá. Não, né? Não é o mesmo local. Calma aí, cara. Que isso? Batendo na Tifa. Qual foi, velho? Cara, o jogo não deixa trocar para ela. Meio vacilo, né? Tipo assim, foi bem legal controlar o Barret naqueles momentos lá. Seria interessante que a gente pudesse mexer aqui também, né? Ó, pessoal. É assim, então, né? É o mesmo local, cara. Acaba dando no mesmo local. Tanto faz. Tipo assim, o lado que a gente vai a gente vai acabar chegando aqui, né? Você tá bom com isso. Chargando em como se fosse nada? Você também. É um pouco surpreendente. Bem, eu já estive aqui cinco anos. Você não se olha para o seu nome, você não vai. E, por favor, eu não vou ficar com a gente. Stop, stop! 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 Vocês serão agradecidos por a paz e o quieto no meio. Um ganho é um ganho, sabe? Verdade. Confira-me, isso vai fazer maravilhosos para o seu rep. Certo, vamos ver com Figs e Wedge. Mas é que nem a gente viu, né? Tanto faz o lado, a gente vai acabar chegando no mesmo local. Então, suave. Estranho, cara. Eu quero dizer que a gente não parece um mercenário. Por quê? A gente parece... Espero que a gente esteja falando no sentido que a gente parece mais do que um mercenário, né? E não, tipo assim, que ele esteja menosprezando a gente. É pra onde, cara? Pra lá, né? A gente tem que subir. Mas tinha um atalho, né? Era aqui, na escada. Temos novos números, vamos lá para o display este mês. Veja eles! Você ouviu que alguém derrubou todo o mês? Já voltou? Tivemos todos os últimos, também. Agora os slums devem ser seguros. Vocês são máquinas! Bom trabalho. No entanto, falamos a todos que pudemos sobre você. Então, ouviu. Eu tenho que perguntar, mas... O que disseram eles? Tudo bem. Tudo bem. O que você tem que fazer é manter o bom trabalho. O que você tem que fazer é manter o bom trabalho. O que você tem que pagar em breve. Eu prometo. o que você tem que pagar? Como você tem que pagar, por favor? Como foi a ferida, por favor? O que você tem que pagar? O que você tem que pagar? É uma história longa Eu tenho tempo Por que não me diga tudo sobre isso enquanto tentamos arrumar mais trabalho para você Isso parece ótimo, eu vou também Não, você não vai Não, você não vai Não, você não vai Desculpe, talvez na próxima Não é verdade Pense com isso por um segundo Eles não nos vêem em anos Ah, cara, agora sim, né Tá explicado, porque antes Enfim, vocês viram, né Provavelmente eu deixei aí no vídeo Eu fui falar com o comerciante, ele falou que não negociava com a gente Que não sei o quê Agora já deve estar assim aberto a negociação, né Espera Eu ouvi que tem um comerciante que vai levar qualquer monstro Você é o cara? A palavra se expõe rápido por aqui O que eu sou? Desculpe sobre o antes Eu me sinto ansioso quando o negócio é lento O cara, na sua linha de trabalho, precisa armas, não? Não, por que não procurar aquele outro para o tamanho? O seu está na casa O cara, como você, Ruck E minhas armas, é uma boa advergência Pense com isso Ok Ou se você quiser olhar algo mais Só um olhar Ok, cara A gente ganhou uma espada, né Mas, poxa, a nossa espada é tão legal, tá ligado? Dá até pena de trocar Ó, temos aqui o bracelete de ferro Bracelete estelar A gente, inclusive, já possui um de ferro, né O que mais que a gente tem aqui, ó Munhequeira A gente já tem uma munhequeira de poder equipada, né Pelo jeito A gente pode trocar por outras, né Enfim, por enquanto eu vou ficar assim, né Acho que tá de boa A gente não precisa comprar nada agora, né Quem sabe depois Bom, agora você pode adquirir a habilidade de armas Quando conseguir a proficiência máxima em uma habilidade de arma Essa habilidade se torna sua E você pode usá-la mesmo se trocar de arma A habilidade da espada destruidora Está com proficiência máxima desde o início Ok, então Ah, então tá dizendo ali que O que que isso aí nos dá, né A gente pode adquirir as habilidades Ok, parece que a gente vai evoluindo A gente vai conseguindo habilidades novas, né Ok, nova missão principal, né Resolvendo problemas Vou dar uma olhada aqui, cara Porque pelo jeito a gente pode trocar a nossa arma, né Porque na teoria a gente não ganhou uma Ó, tô vendo Lâmina de ferro, né Nova Cara, mas não dá uma pena, cara De trocar a nossa Tão maneira Nossa, cara Assim, essa aqui também é maneira, né Mas, poxa O mesmo esquema, né A gente pode estar desbloqueando aí habilidades O que que a gente tem aqui de habilidade? A gente pode aumentar a nossa defesa Acho que eu vou aumentar a defesa E vou aumentar Nossa vida de novo Como é que faz pra equipar, tá ligado A questão da arma Será que é aqui? Bom, já tá com a nossa nova lâmina, né Mas se bem que não sei não, cara Cara, eu gostei tanto da passada Que se eu beava Vou usar por um pouco mais de tempo A nossa antiga lâmina Né, vamos colocar lá de volta, cara Cara, me apeguei a lâmina, tá ligado Eu gostei dessa daqui O ataque dela é melhor O ataque mágico é pior, né E a defesa é pior Vamos continuar usando a antiga por enquanto, né Depois eu vou e coloco a nova, né Fatalmente a gente vai ter que usar as novas Porque Elas serão melhores em batalha, né Mas é isso, pessoal Acho que eu vou terminar o vídeo por aqui Afinal Enfim, ele já deve estar num tempo legal, né Se a gente continuar no próximo episódio A gente provavelmente vai seguir Pra um local bem próximo daqui, né Pra estar realizando, assim Mais uma missão Não tenta provar algo engraçado Ou você vai ter que ver Não tenta provar algo engraçado